No capítulo anterior... Tá, tirando onda com a minha cara. Vamos conversar um pouco. Só falei que eu não quero conversar com você, senhora. Mas você sabe o meu nome. Foi ciúmes. E eu só fiz essa cena aqui agora porque... Bom... Do contrário, você ia sair do projeto... E eu não ia mais te ver. Eu já vi uma pessoa que lembrava muito a outra assim. Um sósia de um amigo meu. Mas se me falasse que eu ia encontrar alguém a minha cara... Eu não ia acreditar. É, mas a gente não é tão parecido assim, não. Pronto. A sobrancelha é diferente... O olhar... Tem mais peito que eu. Bojo no sutiã, né? Parecido a gente já é, Anitta. Mas daria muito trabalho... Deixar uma exatamente igual a outra. Assista hoje ao capítulo inédito.